Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no Vida de Artista com um cantor que realmente é sucesso no Brasil inteiro e demonstra isso através do seu trabalho e também do carisma que ele tem para o público grande Leonardo Leonardo, como é que é a vida de artista do cantor Leonardo? Rapaz, uma correria danada, né? É um prazer imenso estar mais uma vez em Cuiabá no meu querido Mato Grosso, no RedeTV aí Programa Variedades, Vida do Artista essa vida do artista, minha filha treino é fácil não, é difícil mas é sempre bom estar aqui participando dessa festa maravilhosa sempre falando com a imprensa e podendo mostrar aí o nosso trabalho que a gente vem mostrando pelo Brasil inteiro Leonardo, como é que foi aquele período que o Brasil inteiro sabe que você perdeu o Brasil perdeu o seu irmão que é um cantor realmente fantástico como é que foi para você superar essa barra? Ah, isso foi difícil demais, né? mas o tempo da ajuda, né? a pagar, acho que jamais, ameniza, né? a gente hoje vem fazer show num lugar igual Cuiabá a gente lembra com muito carinho das vindas da gente para cá, de carro depois as coisas melhoraram, a gente vinha de avião então a gente lembra hoje do meu irmão Leandro assim, eu, meus amigos, a imprensa que está sempre presente na minha vida, nas nossas vidas Leonardo, como é que é a carreira solo? ela é mais difícil do que em dupla? como é que funciona isso aí? você que já viveu as duas fases você sabe que até hoje eu não parei para pensar né? porque eu sinto a presença do meu irmão ainda sempre tendo aquela força no palco todos os shows que eu venho fazendo estão dando certo estão até a mãozinha dele aí, com certeza a gente sabe que você agora faz tem muitas coisas que você faz que você não procura divulgar mas agora o Brasil descobriu que você lançou você é o culpado pela dupla Bruno e Marrone como é que surgiu isso, Leonardo? fala aí para o meu público do programa Variedade Bruno e Marrone são dois amigos de muitos anos quando eu e mais o Leandro ainda cantavam na noite já tínhamos dois grandes fãs que eram o Bruno e Marrone o Vinícius e o Roberto eles iam sempre ver a gente cantar mas um não conhecia o outro e um dia o Leandro falou você já viu o Vinícius cantar aqui, é o Bruno? eu falei, não canta muito, viu, Leonardo? não é possível, nunca cantou para mim não um dia ele cantou, eu falei você quer fazer uma dupla? ele falou, eu quero então vamos lá para a sua casa eu vou levar o Roberto lá para te apresentar e levei o Marrone, que é o Roberto e cantaram lá só depende de vocês agora a dupla está feita e graças a Deus hoje é a maior dupla desse país é o artista da vez é a bola da vez e a gente está torcendo bastante para eles para que arrebente cada vez mais e amizade com os outros cantores sertaneiros, Leonardo? como é que rola, como é que acontece isso no meio de vocês lá? aquelas peladinhas de final de semana ainda acontecem? acontece, continua a mesma coisa graças a Deus, né? estou sempre falando com o Chitão sempre nas pescarias aqui no Pantanal, Mato Grosso o Chororó já é mais reservado até na televisão já todo mundo vê que ele é mais reservado o Zezé então toda a amizade continua a mesma graças a Deus agora entrou no circuito o Edson e o Utz também que é no bom sentido tem um deles lá que é muito palhaço, né? meus amigos também muito engraçado então são pessoas que merecem chegar aí onde chegaram, né? renovação, mais duas perguntinhas o pessoal da imprensa está tudo aí Leonardo como é que está a carreira dos seus apadrinhados, né? o seu filho juntamente com o seu sobrinho está bem está bem hoje eles estão cantando em Nova Chavantina também aqui no Mato Grosso e o mercado fonográfico passando por uma fase difícil na pirataria e todo mundo sentiu isso não só os artistas grandes como os pequenos também mas a gente vem dando respaldo aí na carreira deles com fé em Deus a gente vai acertar esse disco deles aí estamos caipirando o disco deles agora e uma série da mulherada continua ainda? você ainda está aí nessa fase? como é que é? está mais tranquilo, mais parado? depois que pintou a dupla Pedro e Thiago aí ficou difícil para mim, viu? pô, está querendo mais agorizado o velhinho aqui ficou de lado Leonardo, sempre com esse bom humor agora, Leonardo, uma mensagem final porque tem muita rapaziada aqui você deve ter feito várias amizades eu do Preto e Boiadeiro Breno Reis e Marco Viola dois anos muitas pessoas realmente de Cuiabá tentando galgar o sucesso que você hoje já consagrou qual mensagem que você disse para aquelas pessoas que estão começando a carreira agora? porque a gente sabe que o começo do trabalho é difícil mas permanecer nele é mais difícil ainda ninguém é melhor que você já passou por todas as fases conhece tudo de mercado para poder mandar esse recado para essa moçada aí é verdade, eles estão vendo aí a galera que está começando aí está vendo o sucesso do Bruno Marrone do Edson Hudson realmente não foi fácil então nada é fácil, né? eu acho que tudo que vem fácil vai fácil então tem que tem que ser bem assim é correr atrás, né? trabalhar bastante cantar na noite que é uma faculdade da música na noite é um aprendizado muito grande e trabalhar com muita honestidade simplicidade tratar as pessoas de igual para igual e procurar um bom repertório bom repertório com certeza é a grande chave do negócio é isso aí batemos um papo aqui rapidinho com o cantor Leonardo que realmente é show de bola e o programa Variedades é o diferencial na programação local de Bem Com a Vida para você e para vocês que estão ouvindo aí também deputado Alíma vai ficar com presença grande amiga do Leonardo programa Variedades para você, meu filho não tem mais para você A CIDADE NO BRASIL